Na abertura desta edição, nós vamos falar sobre a pandemia de coronavírus. Você vê agora na tela informações sobre a atualização dos números de casos em São Sebastião do Paraíso nesta terça-feira. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura Municipal, são 157 novas notificações, totalizando 22.803. 35 novos casos confirmados, totalizando 7.455. Não tivemos alteração no número de óbitos, confirmados são 284. Três pessoas positivas estão em internação hospitalar e outras 78 estão cumprindo isolamento em casa. Casos descartados, 6.660. Nesse montante, 64 são óbitos. Casos recuperados, 7.090. Nós temos também na data de hoje, na enfermaria Covid, 6% de ocupação na ala do SUS. Três leitos ocupados, dois pacientes de Paraíso e um da nossa região. Já na UTI Covid, nós temos 5% de ocupação na ala do SUS. Os 20 leitos disponíveis, um ocupado. Esse paciente não é de São Sebastião do Paraíso, segundo dados divulgados há pouco pela Secretaria Municipal de Saúde. Esses dados da Covid-19. São Sebastião do Paraíso que enfrenta um aumento considerável no número dos casos de Covid-19, em razão principalmente das festividades de final de ano. Vamos falar agora sobre a situação da Covid-19 aqui na nossa região. Isso porque você vê na tela imagem de uma nota divulgada pela Associação dos Municípios do Médio Rio Grande, a AMEG, na data de ontem, em que o carnaval foi cancelado aqui no sudoeste de Minas, após uma recomendação da AMEG. Você vai ver na tela, a partir de agora, as informações. Nota divulgada pela Associação dos Municípios do Médio Rio Grande. Em reunião realizada no dia 2 de dezembro, às 8h30 da manhã, na forma presencial no município de São José da Barra, os prefeitos presentes à Assembleia da AMEG, com a finalidade de agirem de forma preventiva no combate à proliferação do vírus Covid-19 e suas variantes, reiteraram as seguintes orientações. Os municípios não realizarão qualquer evento em espaços públicos que resultem em aglomeração de pessoas, em comemorações pré-carnavalescas, carnavalescas e pós-carnavalescas, entre os meses de janeiro e março de 2022. Eventos particulares em espaços privados deverão ser aprovados previamente em cada município, com a devida emissão de alvará, e deverão respeitar os protocolos de segurança e sanitários, conforme a onda especificada no Minas Consciente. E também, em conformidade com os decretos municipais, sendo obrigatório o distanciamento social, o uso de máscaras, a disponibilidade de álcool em gel e outros protocolos estabelecidos no Minas Consciente e decretos municipais. Para estabelecimentos como bares, restaurantes, lanchonéis, será obrigatório o distanciamento social, o uso de máscaras e a disponibilidade de álcool em gel e outros protocolos estabelecidos no Minas Consciente. Essa recomendação foi enviada aos municípios que compõem a Associação dos Municípios do Médio Rio Grande e o município de Cássia informou na data de ontem que está cancelado o Carnaval de 2022. Cássia que tem um dos carnavais mais tradicionais em toda a nossa região, é mais uma cidade a cancelar as comemorações em razão da pandemia de Covid-19. Um momento crítico em que nós visualizamos um aumento no número de casos em todo o sudoeste de Minas Gerais. Vale lembrar que hoje nós estamos visualizando o reflexo das comemorações de Natal. Possivelmente, apenas no início da próxima semana, teremos o reflexo das comemorações de Ano Novo.